Vou fazer o vídeo de hoje, então, do Wild West. Ele foi criado lá nos anos 60, tá? Em 59, e a emissão foi The Flash, em edição número 10, tá? Então, é só comentar no... Então, foi edição número... deixa eu ver aqui... Número 110, de novembro de 59, é... Com o Wild Flash, tá? Com o Wild Flash, foi ele... 15, na esquerda da Terra, 12... Março de 1986... Ficado por John Barney, que é mais infantil, tá? O nome dele é Wallace... Humpster Free West... Deixa eu só... Humpster Free West... Ele... O personagem, subindo, do Wild Flash original... Ele é uma tarde esposa, então, a is, o West China... A is, né? Última visita ao laboratório policial do Zeta City, onde Barry trabalhava, foi um acidente que deu a Arlen para poderizar e se repetiu, banhando óleo e produtos químicos eletricamente pegados algo possuindo, mas poderia usar o Flash, ele tinha uma cópia menor, uma cópia menor do Flash de Barry Arlen, se tornou jovem, o combate de Cheney, Kid Flash, também ele tinha, as vezes ele vem com seus próprios pais e muitas vezes bucoava, quando o tio ele busca o seu pai e o maior orientações, ele também é o pé como superói da adjantar um Bovary, Vasco quando não fazia parceria com o Flash, então é, ele é a moça de kick né, do Flash, mas antes mesmo eu diria o Kid Flash, ele é a fã do Flash, o vermelho com dois novos de vantagem de Maeron, vou fazer um raio relâmbago, um fone de ouvido e ele também fez parte dos novos de titãs, tá, os novos de titãs também, por causa do Robin no Azul Noturna, que é depois que o Flash morreu, tá, em vez das terras, pelo manto de monitor, o Flash, o Wild West assumiu, se a gente puder e o Gary quer ajudar o Zioz quando fosse o Wild Monitor, ele assumiu o manto de Flash, então a gente vai ter, então 80 depois que vai ter a realização do universo de DC, Barry continua morto, tá, Barry vai continuar morto, o Barry vai estar morto ainda na história de DC, Barry só volta à vida, lá de dois mil e poucos, dois mil e cinco, dois mil e oito, dois mil e sete, pelo, pelo, Geoff Jones, tá, também de rentagem do Flash, e aí a gente vai ter também o Flash reverso, vários inimigos, vai ter uma fase de 1990, o Gorbolo também vai ter uma fase, eu sinto que a gente vai ter o Mike Raid e o Quentin Morrison vão assumir uma fase do Flash, e aí o Geoff Jones, né, que é o meio quadro da barca, aqui a unidade de Ori, Descopio, ele não tá, o Luz para o original, e aí os Renegados também, o A.S, e aqui o Tom Luz, eu acabei de falar, foi vídeo de ontem, é, quis ver, então como eu tive um, não ativo, eu só fui vice com um bom��, que é o seu, acho que tem um golpe de Edelard, e aqui o pessoal de Bartali, é um golpe de Flash, em passados DC, é bom, lançar ele, que é o título, tem também a edição, de Justiça, passos, gestões da Justiça, o Gui de Saga, tem também a All vai desenhar o flash então 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 é esse aqui ele vai 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 faz esta ele ele vai ser h um ele 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 Filho do N.A. West Ambos sobre a missão de casa com o nome do seu bisavô Mas não É o mesmo personagem, tá? É Rebirth, a gente vai ter quando a saga do Cruz Relógio 2 final Relógio 2 final, é isso mesmo É isso aí Então é Relógio 2 final Então, olha, ele vai estar E ele vai entonar Entre essas sagas É, o Flash ele vai rever Vai falar que a vida deles Na origem dos novos Quando eles foram roubadas 10 horas de vida Então, interessante Então ele vai enlouquecer A gente vai também ter First for Order Que eu acho que ele também vai assumir o poder E ele vai ter O caderno do manto Também é interessante Lei Fonte Infinita Outras mídias Não, poderes e habilidades Tá, gente, tem É, lista Superfluosidade, finita, atividade cerebral E voce, acelerada Fase, balacribação pra fase Através de objetos Interessante, tá, que Na época de sim Na época de sim Se for comentário Tá aqui o Flash Felocista mais rápido O maior Felocista de sim O maior Felocista O que conseguiu mais contato com a força de ligação E o mais do meu Deus é o Wild West Vai ser o Desmédio 3 Através de Superman Através de Forte Então, eu disse Desmédio 3 Superman Limits Se ele vai ter o Flash E o meu Deus disse Que vai ser o Flash principal Tá, vou passar a imagem agora Vai ver sem limites Que é a maior Flash que teve Uma das maiores Flash que já teve Vai ser o Superchoque Com o Magalhães Com o Storm Steer De Titus, tá Vai revisar seu papel Não O Ator Mas o Ele vai Ser revisado Então, ele vai reaparecer Ele vai reaparecer De Titus É Maravilha De Bolt De Zerjovem Jogos de Zerjovem Centro de Tecobédico Robin Desmédio Friends Super Friends Shink Em Ação Pensei de Flash SW Mas não é O mesmo Wally O Cui Que tá É Wally Como eu comentei Do Novos 52 Da The Rebirth O Cui O Cui Que é a Luz dele E Esse é o Infos Daí o Degra de Justiça In the Games Tá Justice League Super Heroes Justice League Heroes The Flash DC Universal 9 League of Wung Justiça O Cui O Cui O Cui É O Cui O Cui O Cui Fiquei o Ação Tá Sabe muito Fiquei o Ação De Ele Tá Então é T7 O Cui O Cui da Liga, Negórdia de C, também é a DC Multiverse, como eu falei, eles estão Redlands Remans, eu sou uma figura nova, da animação da Liga tem dois quadrinhos, além do Wild West, tem o, não os quadrinhos do Wild West, mas, tem também Mineturge Metal, também tem que sentir isso, Metal não, é Metal, é Legomodos, também tem que sentir isso, é, o Wild West não tá se lançado sempre lá, ainda mais na época que ele foi o Flash, mas a geração que, a geração que acompanhou esse Flash, foi o que ele leu, ele começou a ler anos 90 e 2000, e até Doido Babel, Flash, Terra 2, é tudo, ai, é tudo, ai, é tudo, ai, jovem de trânsito da vida de Judas, é tudo, como vocês te falam, foi, visual, esse é o Chris Flash, tem a animação da Liga, muitos podem achar que é o, o Barry, mas ele não é, é o Ollie, e o David George é muito bom, tá, que ele dá o suco infinito, massa, massa, suco infinito, então ele, também em uma época ele assumiu muito o mesmo da Liga, então ele, as histórias principais do universo DC, e ele participou, nas sagas, como Flash, e editados também, ele apareceu, ah tá, tem um rumor, que vai ser editados, eu não sei, deixa o like, agora vocês vão ficar um pouquinho, uns 3 minutos ai, sem áudio, 9 minutos e pouquinho, já deu 10 minutos, e é isso, ele também apareceu em Multissimultiverse, tanto que a Mattel e a Alice Multiverse, lançou uma versão nova, revista Bonini, a arte do George Pérez, que morreu, minha fase dos titãs, fala que é muito boa essa, ó, essa capa ai, é dos titãs, o, uma óbvio é George Pérez, o mesmo cara aqui que o Osborg, Montana, Ravenna, Estelar, teve uma formação dos titãs, tem essa de comentar aqui no final do vídeo, que foi uma, uma dose de trans, que, que não deu certo, no ano 60, tá aqui, eh, o Robin, Mostra Maravilha, e o Flash, Kid Flash, aí depois, anos 80, o, 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 o George Pérez, juntou com o George, George, George Pérez, né, e fez o, a edição, a edição número 1, é, que o, também, o Exterminador, O Exterminador, a Terra, o Colado de Jesus, a Ásua Noturna, mas também criou os Novos Titãs. Então é bem interessante isso como está aqui. Várias histórias foram criadas pelo Mafalda de George Braves. E o que mais foi? Os noventa, dois mil e novecentos de figuras, desinject, desincolletibles. Eu tenho, eu não tenho nenhum Wild West. Eu tenho um Imagine Exit aqui, que eu até já vi sem ver, mas eu posso comentar para falar tudo que pode ser Wild West. Porque não vem uma Red extra, mas eu posso falar que ele é o Olly ou o Barry. É o Flash, né? É... E aí o Judas Jovem, pena que ele morre nessa filipada. Ele não volta. Quem via é o Bart Jai. Que é história para outro vídeo, que eu não vou fazer agora, né? Esse vídeo eu já fiz um ano, acho que desde o Infinity, que eu fiz um vídeo assim. Foi 2019. Agora a gente está refazendo com uma edição muito maior, áudio, imagens muito maior. Na época eu edito bem, mas agora eu edito muito mais. Na época eu nem tinha mil, esqueço, né? Tinha aqui, sem pouquinho. A gente conseguiu menos de um... Vocês são muito bons. Eu nunca falei isso, mas... Com uma harmonemia, a gente conheceu muito. É... Eu edito muito. É... Eu edito muito o canal, então. Até esse ano eu até consegui mil inscritos. Então foi bem difícil, não foi tão difícil. Mas da pandemia, ainda nada 2020 até ano passado. Terminei o ano com...